O mundo é pura crueldade. Vocês lutam contra os Harpon há décadas. Minha família tem lutado há séculos. Ela foi massacrada. Inclusive o meu pai. Seu pai não acreditava em vingança. Acreditamos nos Framing. Me deixa lutar ao seu lado. Recarreguem! Tahashi, fa desir. Ele disse... Eu entendi. Obrigado. Eu não vou lutar por ele. Vou lutar pelo meu povo. Filhotinho. Você acredita no povo? Há sinais. O profeta. Por que uma coisa ruim? Use! Por que todas as minhas visões são horríveis? Por que você se descontrola? Não posso evitar. Johnny, você acredita em mim? Paul Atreides está vivo ainda. Cuide desse profeta. Mostre quem você é. Seu pai... Era um homem fraco. Olha só quem ressuscitou. Vou fazer o que deve ser feito. Nós demos a eles esperança. Não é esperança! Johnny! Eu vou te amar em ponto eu viver. Usam essa profecia para nos esclavizar! Não é uma profecia. É uma história. Não me interessa no que você acredita. Eu acredito. Eu sou o Paul Oadip Atreides. Luke de Arrakes. Atabrici, Atarca! Aquele que tem o poder de destruir detém o real controle. É um salto! Arra 님 Atarca! 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 Obrigado.